Fala aí galerinha, beleza com vocês? Espero que sim, João Vitor, trazendo aqui um vídeo novo para o nosso canal. E no vídeo de hoje, galerinha, é o vídeo comemorativo dos 2 mil inscritos e, como prometido, eu vou estar aqui disponibilizando a minha planilha para controle de investimentos em criptomoedas para vocês, beleza? Então, bora para o vídeo! É isso aí galerinha, chegamos aos 2 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que faz parte aqui dessa família, desse canal aqui do YouTube, onde a gente procura crescer aqui em conhecimento financeiramente através dos nossos investimentos. E hoje, como eu já falei aqui, é o vídeo onde eu vou disponibilizar a minha planilha de controle de investimentos em criptomoedas para vocês, tá bom? Só que, como ela exige algumas configurações, então tem um bônus aí para vocês aí. Eu estou iniciando hoje a fase 2, a minha fase 2 de investimentos em criptomoedas. Se você não sabe, eu realizei lucro de todas as criptomoedas que eu tinha, eu vim comprando e acumulando criptomoedas por, acho que uns 8 meses, 8 a 9 meses, tá? E tem esse vídeo aqui, onde eu mostro para vocês onde eu realizei o lucro, onde eu saquei, vendi todas as moedas e tive um lucro aí de aproximadamente 75 mil reais, tá bom? Então, está aqui o card do vídeo para você que ainda não viu esse vídeo, onde eu realizei o lucro, tá? E hoje inicia a fase 2. Estou iniciando aqui com vocês a fase 2 dos meus investimentos em criptomoedas, tá? Estou zerado de criptomoedas, vou começar a comprar novamente, assim como eu fazia e assim como eu fiz da primeira vez. Toda semana eu comprava ali 40 euros, 50 euros, toda semana, tá? E inicia-se hoje esse segundo ciclo, tá? E vamos ver se a gente consegue o mesmo resultado, porque o primeiro resultado foi muito bom, tá bom? Então, sempre que eu for fazer um investimento, eu vou trazer aqui para vocês, estou entrando aqui em tal moeda, estou comprando tal moeda, tá? Vou adicionando ali na planilha e vai ser muito legal, porque além de eu estar explicando aqui para vocês como é que funciona a configuração da planilha, como é que se configura, tá? Quando compra moeda, faz o que, tá? Onde é que você adiciona e tal? Como é que se faz a conexão? Então, tudo isso eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês e, ainda assim, vocês ainda vão saber quais são os investimentos que eu estou fazendo em criptomoedas para essa minha segunda fase, tá bom? Então, vamos aqui para a tela do meu computador, já estou gravando aqui a tela do meu computador, então, bora lá! Beleza, galera, como vocês estão vendo aí, até o nome aqui da planilha eu já mudei, né? Meus investimentos em criptomoedas fase 2, só que para vocês vai estar aqui, meus investimentos em criptomoedas para o YouTube, tá? Depois até você junta aqui esse criptomoedas aqui, se você quiser, como é que vai funcionar? Eu vou disponibilizar para vocês aqui a planilha, vai ser um arquivo zipado, beleza? Vai ser um arquivo zipado, lá vai ter a planilha e vai ter algumas logomarcas, por quê? Eu vou abrir aqui para vocês aqui a planilha para vocês entenderem, tá bom? Então, estou aqui, abrindo aqui a fase 2, isso aí, show de bola! Vou aqui habilitar conteúdo, beleza? Show de bola, sem problema! Isso aqui é ele tentando fazer a busca aqui, online, né? Do preço das moedas, tá? Do valor de cada moeda. Geralmente ele dá um errinho assim, mas depois ele funciona normal. Então, por que vai ser um arquivo zipado? Porque, além de estar o arquivo da planilha lá dentro, eu vou disponibilizar essas logomarcas aqui, tá? Tudo isso aqui, ó, é logomarca no formato PNG, que você vai precisar para você colocar aqui. Porque aqui é onde eu tenho criptomoeda, mas você pode ter em outra carteira, tá? Pode ser tudo diferente, tá bom? Então, o que é que a gente faz aqui? Essas logomarcas vão estar também dentro dessa pasta zipado, tá bom? Caso você precise de uma outra logomarca dessa aqui, é só você ir no Google, digitar lá o nome da carteira que você tem, botar lá imagem PNG e vai aparecer para você, é só depois adicionar aqui, tá bom? Eu vou tentar fazer um exemplo disso também. Agora vamos aqui começar a fazer os nossos investimentos da fase 2, que é para que eu possa explicar a vocês, galerinha, como é que a gente configura e como é que a gente controla aqui essa planilha. Então, vamos com calma que a aula de hoje vai ser um pouquinho grande, tá bom? Porque a planilha é um pouquinho complicada, mas é só a primeira vez, depois fica tudo no automático, beleza? Então, vamos configurar aqui a planilha junto, ao mesmo tempo que eu vou comprando aqui as minhas novas morenas. Então, vamos lá. Então, essa fase 2 dos meus investimentos aqui em criptomoedas, eu vou iniciar junto com vocês. Eu já estou logado aqui na minha conta da Binance, ainda estou com um saldo aqui de 593 dólares para recomeçar, né? Para iniciar essa fase 2, tá bom? E as moedas que eu vou comprar, eu já defini aqui o meu novo objetivo, tá bom? Então, está aqui na moeda top 10, mas eu até mudei, são 5 criptomoedas, que eu vou investir aqui em 5 mil aqui, tá? Só que aqui eu tenho que botar 10 vezes, vamos lá. Para fazer 250 mil reais, beleza. Então, são 5 criptomoedas para investir 5 mil, para multiplicar por 10 vezes e fazer 250 mil reais, é o meu novo objetivo, tá? Então, já digitei aqui 250 mil, se você mudar aqui para 500 mil, já muda também, tá? Ele muda, faz a mudança automaticamente aqui, só que esse objetivo agora é 250 mil, então vamos mudar aqui, 250 mil, beleza. Fica tudo direitinho aqui. E as moedas que eu escolhi para esse objetivo foram Cardano, Solana, Theta, Vichem e Zilica, tá bom? Vão entrar algumas outras moedas adicionais aqui, com certeza vão entrar outras moedas aqui, inclusive hoje mesmo, eu vou estar adicionando aqui, tá? Que elas vão ser moedas que podem nos ajudar, vão dar suporte para esse investimento aqui. Mas a base desse meu investimento agora, para essa segunda fase, são essas 5 moedas aqui, onde eu vou concentrar a maior parte dos meus investimentos, tá? Então, como a gente está vendo aqui, Cardano. Então, vamos lá na Binance, que a gente vai começar a entender como é que funciona essa planilha, tá bom? Então, vou botar aqui para a carteira, tá? E vou aqui agora na Binance, tá? Beleza, vamos aqui na Binance. E vamos aqui em Trade Clássico. Beleza, como eu já tenho aqui o SDT, então vou pegar aqui Cardano. Eu vou comprar Cardano, tá bom? E vou comprar Cardano aqui. Posso comprar agora mesmo, estava tendo um ponto bom de compra aqui, ó. O preço fez aqui o rompimento, corrigiu para baixo. Deixa eu colocar aqui nesse gráfico para você entender melhor. Ó. Deixa eu botar aqui em 4 horas, a gente vai ver isso bem melhor. Isso aqui. O preço rompeu aqui, ó. Monteu. Monteu, está corrigindo para baixo. Provavelmente ele faz essa correção e, ó, dispara. Aqui para cima, é o que a gente espera, né? Vamos esperar esse movimento aqui de alta aqui. Cardano tem que valer 2 dólares. Logo, logo, logo. Eu espero que o Cardano vala 2 dólares. Em um período bem curto de tempo, assim, 2, 3 meses, eu acho que o Cardano vale 2 dólares. Tá? Então, estamos esperando aqui esse movimento. Eu estou esperando esse movimento. Então, vou comprar agora aqui um pouquinho de Cardano. Já coloquei aqui ADA ou SDT. Já estamos aqui. E, deixa eu ver aqui. Eu coloco aqui sempre em limitada, galera. Porque quando eu coloco aqui em limitada, eu vou arrastando aqui. Ele me diz quanto de Cardano eu consigo comprar e qual vai ser o custo em USDT. Tá? É interessante isso aqui. Então, 45 Cardano. Eu vou assim. Pronto. Tá bom. Vou comprar 60 Cardano aqui. Beleza? E vai me dar aqui. Deixa eu ver o que vai dar. Vai dar mais ou menos aqui 70 USDT. Então, vamos ver aqui 55. 55 Cardano que está de bom tamanho. Então, para comprar, eu vou comprar mercado. Aqui é só para ver quanto é que eu vou gastar. Mas depois eu venho aqui e boto aqui mercado. E já sei quanto é que eu vou comprar. Eu tenho que comprar 55 Cardano. Tá? Então, eu vou clicar aqui em buy ADA. Beleza? A ordem foi executada. Eu venho aqui no history. E está aqui o que a gente precisa. A informação que a gente precisa é isso aqui. Beleza? Então, a gente precisa dessa informação aqui para a gente preencher lá na planilha. Então, comprei 55 Cardano e gastei aqui 64.59 USDT. Beleza? Então, vamos aqui para a planilha para vocês entenderem como é que funciona. Então, estou aqui na Binance Cardano. Comprei 55 Cardano. Coloquei aqui 55 Cardano. O total, essa quantidade aqui é a quantidade de moedas que a gente comprou. E o total vai ser o valor em dólar que a gente vai comprar. Então, eu vou clicar aqui. Olha só a forma como é simples. Clica aqui em igual. Clica aqui na quantidade. Vezes, que é o asteriscozinho. E venho aqui onde tem Cardano, aqui essa ligação aqui. ADA, Cardano. Preço atual. Enter. Ele deu um erro? Deu não. Então, deu certo aqui. Às vezes ele dá um pequeno erro, é porque ele repete aqui na fórmula. Aqui na fórmula aqui em cima. Ele repete a celulazinha. Mas, dessa vez, ele passou. Eu quero até que dê um erro aqui. Alguma vez aqui, que é para a gente ver como é que corre isso aqui. Tá bom? Mas, essa daqui passou e você vê que já entramos aqui no total atual. Já mudou aqui. Ele já converte aqui para dólar, euro e reais. Então, já estamos aqui começando os nossos investimentos. Mas, agora, vamos dizer como foi que a gente gastou. Que é aqui em ordem, tá? Então, a Binance está me dizendo aqui que eu gastei quanto? Vamos ver aqui. Eu gastei R$64,59 para comprar essas Cardano. Então, a gente vem aqui em ordem. Vamos colocar aqui. Compramos aqui. Vou colocar só ADA. Compramos Cardano, tá? Compramos R$55,00. Olha o preço dele. Então, vamos ver aqui qual foi o preço que a gente comprou, tá? Essa parte do preço aqui é opcional. Você pode colocar apenas para depois você saber a que valor você foi comprando aí Cardano, tá? Eu comprei a R$1,17. Então, vou colocar aqui R$1,17. Então, vou colocar aqui R$1,17. Igual a R$1,17. Tá? Foi o preço que eu comprei. Então, valor investido. Então, vamos conferir aqui. R$64,59. Beleza. Então, R$64,00. Em dólar, né? Então, foi em dólar. Então, foi em dólar R$64,59. Valor investido. E agora a gente precisa converter isso aqui para euro e para real. Isso aqui eu ainda não coloquei a família para fazer automático. E nem espero colocar. Porque isso é muito simples de fazer. Então, é só você vir aqui. Você vai abrir aqui um USB do euro. Então, qual foi o custo? R$6,459. Então, tá facinho aqui. Coloca aqui. R$64,59. Ele me dá aqui R$54,62. Então, coloca aqui R$54,62. E agora reais. É só você voltar aqui. E aqui você tem euro. Você bota aqui real. Real brasileiro. Dá um enter. R$37,179. Então, R$371,79. E ele já atualizou aqui. Que esse investimento para comprar cardano foi R$54,62. Euro. Convertendo para dólar dá R$64,59. Convertendo para real dá R$371,79. Essa conversão eu faço aqui mesmo, galerinha, do Google. Beleza? Vou colocar aqui euro para USD ou USD para eu. USD para BRL, que é o real. E aí ele está somando tudo isso aqui. Eu vou colocar a data. Hoje é dia 27. Então, dia 27 do 3 de 2021. Iniciou. Iniciamos aqui a segunda fase de investimentos em criptomoedas. E vamos ver o que a gente vai lucrar nessa segunda fase. Se Deus abençoar, a gente vai lucrar o mesmo que a gente lucrou na primeira fase ou até mais. Não é isso? Então, se a gente vier para cá, a carteira já atualizou. Carteira. Então, investimos. Total investido. R$64,59. Já desvalorizou um pouquinho aqui. O cardano já caiu um pouquinho. Tudo isso ele faz automático. Ele fica pegando automaticamente os valores na internet. Por causa dessas conexões aqui. Fica tranquilo que eu vou ensinar vocês a fazer essas conexões aqui. Mas as principais a gente já tem. Que é o Bitcoin, o Ethereum, o Cardano, o Solana, a Tetra, a Vichain, o Vivica, a Chainlink, o Polkadot, o Ripple e a Estela. Bom, essas aqui já vai na planilha para vocês. Mas se você quiser comprar uma moeda, é só você clicar nesse mais aqui. E fazer o procedimento que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, o Cardano eu já comprei. Beleza? E agora vamos aqui para o visual. Aqui no visual temos aqui Cardano. Agora a gente precisa dizer para essa parte aqui, que é onde vai ficar o gráfico de Pits aqui. Quanto é que a gente tem de Cardano? Então, clica aqui. Cardano. Então, quantidade é igual a quanto? Então, vamos colocar aqui. Igual. Volto aqui na carteira. E a quantidade de Cardano é aqui. 55. Dou um Enter. Beleza. Ele deu um Error. Pronto. Ele acabou de dar aquele erro que eu queria mostrar para vocês. Você viu que ele repetiu aqui. Carteira. Aí, exclamação. Carteira B4. Ele só precisa de uma vez isso aqui. Então, vou dar um OK. Vou corrigir a fórmula aqui. Igual. Carteira B4. Agora ele já corrigiu isso aqui. Só que vamos ver se esse preço aqui está correto. Cardano. Só para a gente conferir, galera. Porque eu não sei se já está na sequência exata aqui. A gente faz destaque. Então, tem que ver que o preço está esse aqui. Na fórmula. Vezes o preço de Cardano. Deixa eu ver se Solano está... Aqui está o preço de Zika. Está vendo? Então, Solano a gente vai ter que corrigir. VeChain. Está trocado aqui. Está bom? Então, algumas a gente vai ter que corrigir. O Bitcoin está correto. E o Ethereum está correto. Então, não tem problema. Vamos fazer a correção aqui para vocês entenderem como é que corrige também. Mas o Cardano está certo. Então, o primeiro já foi. Está aqui o top 10. Agora a gente precisa colocar no top 10. Precidinha entrada. Então, vamos aqui para a carteira. Olha, compramos a 1,17. Então, beleza. Então, o preço de entrada foi 1,17. O preço de saída aqui vai ser... Presta atenção. O preço de saída vai ser igual. Vamos fazer a fórmula aqui. Esse aqui vezes 10. Então, vamos ter que sair do Cardano a 11,70. Então, beleza. Já fizemos aqui o preço de saída. Que é esse preço aqui vezes 10. Que é o nosso objetivo aqui. Por 10 vezes. Então, vai dar 11,70. E agora vamos pegar o total. O total que é o total. A gente vem aqui e digita igual. Igual. Vamos aqui em visual. E pegamos o total que temos de Cardano aqui. Total em dólar. Então, temos 64,57. Vamos enter. E ele vai colocar aqui. Só que aqui no nosso planejamento está em reais. Então, já está convertendo para reais aqui. Então, a meta é 250 mil reais. Ele já converteu esse 64,57 para 371,69 reais. Ele já adicionou aqui. Que faltam 249.628,31. E a porcentagem que falta para a gente lançar lá os 250 mil. Então, beleza. Preço atual. Se você quiser colocar aqui para ir acompanhando. Então, você vem aqui. Digita igual. Vem aqui no preço de Cardano aqui. Embaixo na ligação. Cardano. Clica aqui no preço atual. E pronto. Fica aqui o preço atual. Que é para a gente poder acompanhar. Que entramos a 1,17. E vamos sair a 11,70. E estamos ainda em 11, em 1,17. Mas você vai ver que esse preço sobe. Essa parte aqui sobe. Ele desce. Que é o preço que fica flutuando. Esse aqui é o que entrou. Ele fica fixo. Mas esse aqui. Que é o preço atual. Ele fica flutuando de acordo com o mercado. Então, beleza. A primeira parte já fez. Então, recapitulando. Compramos. Então, vamos dizer aqui quanto foi que compramos. Compramos Cardano. Compramos 55. Compramos a 1,17. A gente coloca aqui o valor em dólar. Coloca em euro. Pela conversão aqui da planilha do Google. Pela conversão aqui. Preenche. Coloca a data. Beleza. E depois a gente confere aqui na carteira. Que ele já vai começar a adicionar aqui. Os valores. E você pode perceber que é bem interessante. Que ele vai dizendo aqui quanto é que a gente tem de lucro. Então, isso é muito interessante. Então, feito isso. A gente vem aqui para o visual. Que é bem facinho. É só a gente colocar aqui. Quanto de Cardano a gente tem. A gente clica aqui. Dá um igual. E vem aqui na carteira. E coloca aqui a gente tem 55 Cardano. Eu vou já explicar por que a gente tem que fazer assim. Porque se a gente tiver Cardano aqui na Crito.com também. Então, a gente vai somar esse aqui com esse aqui. E ele faz tudo automático. Fica tranquilo que você vai entender. Então, beleza. Primeiro investimento que já foi feito. Já vimos aqui como é que preenche. Vamos prosseguir um investimento que é Solana. Vamos ver como é que está aqui Solana. Solana. Cadê? Beleza. Solana. Vamos ver. Solana. Eu vou até puxando aqui. Solana. Será que você quer? Solana. Teta. Vichyne. E Zilica. Beleza. Então, Solana. É, Solana o ideal era ter comprado aqui embaixo, né? Mas, tá bom. Não faz mal não. Então, vamos voltar aqui pra Binance. E agora vamos comprar Solana. Então, a gente vem aqui e digita Solana. Sol. Solana USDT. Como ela está ali na alta, né? Então, vou ver se eu compro aqui. Vou voltar aqui em limitado aqui. Só pra ver. Se eu comprar... 4 Solana. Se eu comprar 3,5. 3,5. 3,5 vai dar 54 dólares. Então, beleza. Vamos voltar aqui pra mercado. 3,5. E vou comprar ao valor de mercado. Comprei Solana. Então, já entrou aqui a ordem, tá? Então, vamos pegar essas informações aqui mais uma vez pra gente preencher a planilha. Então, compramos 3,5. Então, vamos voltar aqui pra carteira. Quantidade. Moeda Solana. Quantidade. 3,5. Aqui preço. Então, vamos conferir o preço lá, tá? Compramos a 15,52. Então, vamos colocar aqui, ó. 1 Sol. Compramos a 15,52 dólares. Beleza. Quanto foi o custo aqui em dólar, né? Gastamos 54,32 dólares. Então, vamos lá. Em dólar foi 54,32. E agora, vamos converter esse valor aqui pra euro e pra real. Então, vamos ver aqui na planilha. Aqui. 54,32. Então, em real dá 312,68. Vamos lá. 312,68. Também aqui no dia 27, 23, 20, 21. Beleza. E vamos colocar agora. Só faltou ali o euro, né? Então, vou voltar aqui pra... Epa. Euro. Olha a minha velicônia. Ai, misericórdia! Euro. 49,94. 49,94. Beleza. Então, o segundo procedimento que já fizemos aqui... Não, por que que não ficou? Foi 3,5, pareceu 4 aqui. Vou colocar geral. 3,5. 3,5. Então, se ficar assim, depois você coloca até geral. Olha pra vocês também. Então, 3,5. Show de bola. E agora vamos aqui pra carteira, né? Então, carteira. Solana. Compramos Solana. Compramos 3,5 Solana. Então, compramos 3,5 Solana. Já preenchemos aqui. E quanto é que a gente tem... Quanto é que vale esses 3,5 Solana agora aqui na nossa carteira? Então, igual. 3,5 vezes... Vamos aqui no preço de Solana. Clicamos aqui. Enter. Então, 3,5 vezes o preço de Solana. Solana temos aqui 54,34. E ele já vai começando a fazer aqui o valor investido e o valor atual. Tá bom? Então, beleza. O mesmo procedimentozinho aqui pra Solana. Então, vamos lá. No visual. Quanto é que o Solana eu tenho? Então, vou clicar aqui. Vai dar um errinho aqui porque essa outra parte da fórmula aqui tá errada. Eu vou lá corrigir isso aqui. Esse aqui vai ser igual a esse. Essa quantidade vezes o preço de Solana. Então, Solana. Então, vamos lá. Quanto é que Solana eu tenho? Eu tenho 3,5. Então, eu boto aqui 3,5. E ele já faz aqui o cálculo. Já divide aqui a planina. Dizendo que eu tenho 54% do meu investimento em Cardano. E 46% em Solana. E vai somando e vai dando aqui embaixo já o valor. Já tem 118. Então, com o projeto top 10. Preço de entrada de Solana. Qual foi o preço de entrada de Solana? 15,52. Então, vamos aqui pro top 10. 15,52. Beleza. Preço de saída. É igual a esse. Vezes 10. Tá? O total, então, é igual. Vamos aqui no visual. Quanto é que eu tenho de total de Solana? É isso aqui. Ele já soma aqui. Já vamos preenchendo aqui. E aí, vamos aumentando aqui o valor. Tá? E o preço atual, você vem aqui. Dá um igual. Vem aqui em Solana. Na conexão Solana. Preço atual é isso aqui. Entra. Pronto. Tá aqui o preço atual. E já fizemos aqui a segunda moeda. E assim a gente vai fazer com todas as outras, galera. Então, eu acho que vocês já entenderam mais ou menos como é o procedimento aqui. Então, vamos pra Theta aqui. Então, beleza. Vamos pra Theta. Beleza. Vamos aqui em Ordem. Vamos voltar na Binance, tá? Vamos lá. Binance. E agora vamos comprar Theta. Theta. Theta ou SBT. Então, beleza. Vamos ver aqui como é que tá a Theta. Theta tá até um pouquinho aqui em queda, né? O preço ideal que a gente entrar seria mais ou menos aqui. Nessa região aqui. Ou nessa aqui. Tá? Seria o preço ideal que a gente tá entrando aqui. Coloca aqui 9,50. 9,50 seria o preço ideal. Só que vai demorar um pouquinho pra chegar aqui, eu acho. Então, vamos comprar o preço que tá agora mesmo, tá? Theta ou SBT. Já estamos aqui. Então, vamos colocar aqui limitado pra saber quanto é que a gente vai gastar. Theta eu vou comprar um pouquinho mais. Theta eu vou comprar aqui... Deixa eu comprar lá. 65, vai dar 5,6. Não, tá 5,5. Então, eu vou ver aqui em mercado. 5,5 Theta. E vou comprar. Beleza. Aconteceu a mesma coisa aqui, tá? 11,82 foi o preço que a gente comprou. Então, vamos lá. Qual foi a moeda que a gente comprou? Vamos colocar aqui Theta. Quantidade foi 5,5. Feito mesmo. E 5,5. Então, 5,5. 1 Theta. Igual a... O preço que a gente comprou. Eita. 11,82. 11,82. Dólar. Beleza. Quanto foi que a gente gastou nessa compra? Vamos lá. Gastamos aqui 65,02. 65,02 USD. Agora, vamos converter. 65,02. Minheiro, dá 54,99. Vamos lá. 54,99. E em reais. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. Em reais. Vou colocar aqui. Real brasileiro. Vamos morrer na zona forte da pôr. 374,27. 374,27. E a data, né? 27,3 de 2021. Beleza. Vamos aqui para a carteira. Theta. Quanto foi que a gente comprou? 5,5. Vamos colocar aqui 5,5. 5,5. Então, quanto é que a gente tem em dólar de teta? É igual a quantidade de teta vezes o preço de teta aqui embaixo. Tico aqui na conexão. E vai fazer um errinho agora. Deu, não. É, então deu. Deu. Então, já vai somando aqui, ó. O valor que a gente investiu. 183,93. Já estamos ganhando um dólar. Eita. E vamos seguir, né? Visual. Então, eita. Valeu isso ali. Teta. Então, vamos lá. Ok. Ali estava em Bitcoin, né? Beleza. Aqui provavelmente estava Bitcoin aqui. Então, por isso que deu o bolo de fogo. Vamos mudar, vamos ajeitar, vamos ajeitar. Então, vamos lá. Teta. Tem uns 5,5. 5,5. Teta. Beleza. Sai. Deixa eu me engano aqui é, deleta essa bexiga aqui. Aqui foi isso que deu o bug. Beleza. Eu vou deletar essa aqui também. Então, beleza. Teta. Vamos lá. Quanto é que tem em dinheiro? Vai ser igual a quantidade de teta, vezes. Tem aqui o preço de teta aqui, ó. Recife aqui, pá. Pronto. Já, olha. O negócio está ficando invocado. Está ficando bonito. Top 10. Quanto é que a gente tem em teta? 5,5. Preciso de entrada. Vamos ver o preço de entrada. Misericórdia. 11,82. Vamos lá. 11,82. Preciso de entrada. Preciso de saída. É igual a esse, vezes 10. O negócio agora ficou mais caro, hein? E o total é igual. Vem aqui no visual, tá? Aí, isso aqui. Teta. Beleza. Ó, o negócio já está andando. Já está andando. Preço atual. Vem aqui. Igual. Vem aqui na conexão teta. Clica aqui, pá. Beleza. Show de bola. É igual. Vamos agora para V-Chain e Zilica, tá? Então, é... Ordem, né? Está vendo que V-Chain e Zilica não tem aqui? Então, é só você adicionar. V-Chain. É... Vamos colocar aqui. V-Chain. V-E-T. E Zilica. V-I-L-I-C-A. Zil. Beleza. Vamos lá. Estou aqui em Ordem e vou voltar aqui em NABYTS. Está vendo? V-Chain. Vamos ver como é que está V-Chain aqui. E chama na grana. Eita, tá caro. Vamos lá, está mais. Tá bom. Bora comprar V-Chain. Então, vamos aqui. V-Chain. 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 Né? Então, beleza. Limitada. Só para ver quanto é que vai dar mais ou menos que 50 ou 60. Eu vou comprar 600 VET, tá? Então, beleza. Então, vou em Mercado. De jeito aqui, 600 VET. 600 VET. Clicar. Comprei em VET. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. Por favor, olha quem comprou. VET. Ixi. VET. Quanto? Quantidade? 600. A que preço? Por favor, olha aqui. 1 VET igual a... Quanto foi? Tem que comprou. 0.09. 0.09. Ó. Show. Agora, vamos ver quanto foi o custo. Vamos aqui. O custo custou 55.13. Então, 55.13. Em real dá o quê? Vamos voltar aqui. 55.13. Vai dar 317.34. 317.34. Vou colocar a data aqui. 27.33. 2051. E faltou só 1 euro aqui. Então, vamos voltar para a conversão aqui. Vou digitar aqui embaixo. Euro. No aeronave. Eu estou me colocada. 46.62. Então, 46.62. Beleza. Está mandando. Carteira. Vichain. Quanto é que a gente tem? 600. Então, vamos colocar aqui. Vichain. Quantidade? 600. Que vai dar quanto? O dígito aqui. Igual. Quantidade de Vichain. Vezes. Preço de Vichain. Então, vamos ver aqui em Vichain. Pá, 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 pá. 55.50. 55.60. Está atualizando ali. E a coisa está andando aqui. A coisa está andando. Então, vamos lá. Visual. Vichain. Tem 600. 600. Aqui está errado. Então, vamos corrigir isso aqui. É igual. A quantidade de Vichain. Vezes o preço de Vichain. Vamos lá. Aqui. Corrigir. O negócio está andando. O negócio está andando. Beleza. Show de bola. E agora, vamos aqui para o top 10. Que eu vou até mudar aqui para top. É, deixa o top 10 aqui. Depois eu vou adicionar algumas moedinhas aqui. Não tem problema não. Quanto é que eu tenho? Preço de entrada de Vichain. Preço de entrada. 0.09. Vamos lá. 0.09. Preço de entrada. Preço de saída. Prefeito. Igual. A esse aqui. Vezes 10. E o total. É só você clicar aqui. Dá um. Igual. Vem aqui no visual. 55. Beleza. Preço atual. Vem aqui. Igual. Vem aqui na conexão do Vichain. Preço atual. Opa. Beleza. Foi de bola. E falta agora só Zirica. Então, vamos ver. Zirica. Zirica. Provenção do Vichain. Trinta tempo. Pego Vichain. Realiza. Sim. Trinta tempo. Pego Vichain. . As 5 moedas que eu vou fazer aqui 5 moedas para investir 5 mil Para esperar multiplicar por 10 E assim dá 250 mil Eu já fiz aqui o primeiro investimento nelas Só que eu quero fazer aqui Para vocês um brinde É uma moeda que eu estou Fascinado por ela, são algumas moedas Mas essa aqui eu estou simplesmente Fascinado por ela E eu quero comprar ela muito Muito dessa moeda aqui Porque realmente eu acredito Que tem um potencial gigantesco E a moeda se chama Até pouco eu vou mostrar para vocês aqui Então eu vou vir aqui em carteira Vou vir aqui em carteira E vou colocar ela aqui Ela se chama Fetch Ponto Aí E o código é Fetch Essa moeda aqui tem muito potencial Galerinha eu quero mostrar para vocês aqui Ela aqui Então deixa eu vir aqui no site do CoinMarketCap E vou puxar para vocês essa tela aqui Hoje está valendo 69 galerinha 69 centavos E é uma moeda que eu acredito Que muito em breve vai valerá muito mais que 50 dólares Olha só o tiro que deu aqui Do preço dessa moeda Tá Eu ainda tenho alguma quantidade dela Mas eu fiz a venda Até agora Quando eu realizei lucro Tá Porque eu realmente quis realizar Todo o lucro Tá Mas estou recomprando aqui Esse projeto É simplesmente fantástico Fica aqui no site dos caras Para você entender mais ou menos Aqui o projeto É fenomenal Esse projeto Galerinha Um projeto que trabalha com Inteligência artificial Para blockchain Isso aqui é simplesmente fantástico E as parcerias que eles vêm fazendo aqui São realmente grandes Aqui A bosta Festa Galera Fica de olho Nessa moeda aqui Essa moeda Tem muito Muito potencial Tá bom Então Vou comprar Festa Então já coloquei aqui Festa Aí E o código dela é Festa Então vamos aqui na base Para ver quanto é que eu vou comprar Então vamos aqui Festa 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 USDT Eu tenho aqui 281 disponível Vou comprar esses 81 aqui Então vamos ver aqui 111 Oito Vai dar 115 Vou comprar 115 Beleza Então vamos aqui no mercado Coloca aqui em 115 Festa Bore Festa Beleza Já comprou aqui Tá Então vamos lá Vamos preencher isso aqui Então Festa Beleza Comprei 115 115 Festa Como vocês estão vendo, vai ser importante porque eu vou ensinar vocês a colocar aqui essa conexão, tá? Essa conexão não tá aqui, então eu vou ensinar vocês como é que se coloca, tá? Então a gente clica aqui nesse mais, clica aqui nesse mais, ele vai abrir aqui essa panela aqui, e a gente vem aqui, presta atenção nessa parte, essa parte é muito importante, vem aqui em dados, dados, e vem aqui ó, dados da web, então clica aqui, ele vai pedir um endereço pra você inserir esses dados. Então vamos aqui fazer esse procedimento. Eu vou aqui, eu pego, galera, esses dados nesse site aqui, pode ser no site da CoinGecko, tá? Ou nesse site aqui que eu vou deixar também dentro do arquivo que tá zipado com a planilha e as logomarcas, vai tá os links pra esse site aqui, tá? Então é só você vir aqui nesse site aqui, tá? É o site do WalletInvestor, WalletInvestor.com, tá? Então você vem aqui nessa parte aqui dos preços da moeda, do conversor aqui, ó, converta, conversor, tá? E clica aqui, por exemplo, tá em Ripple aqui, mas eu quero é FET. Então FET AI, tá? E clica aqui em converter, beleza? Ele vai me dizer aqui que um FET AI é igual a 0,69,51. Então o que eu preciso é copiar esse endereço aqui, CTRL C, volto na planilha, CTRL V. E esse procedimento você vai fazer com toda a moeda que não tem aqui na planilha, essa conexão. Você precisa fazer esse procedimento aqui, tá? Então vamos dar um OK aqui. Por isso que eu quis fazer essa compra dessa moeda pra explicar pra vocês essa parte aqui também. Então ele tá aqui buscando os dados lá na internet. E o primeiro que a gente encontra aqui, onde tem aqui o nome da moeda e o preço, que pra gente é o que interessa, tá bom? Pra gente, pra gente o que interessa é isso aqui. Então vamos transformar esses dados aqui, clica aqui em transformar dados. Beleza. Nesse ladinho aqui é o nome, não vai ficar ali embaixo, então o nome da moeda é FET. Então tudo aqui em FET. Aqui tem o nome da moeda, o preço, é o que a gente precisa e o resto dessas colunas aqui, galera, a gente remove, tá? Porque senão vai ficar muito pesado o nosso arquivo. Então eu vou aqui, clica aqui na coluna que eu não quero, remover, 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 remover e remover. Ficou pra mim só o nome da moeda e o preço, tá? Então clica aqui em fechar e carregar. Fechar e carregar. Ele vai aparecer a conexão aqui do lado, tá? Você vai ver isso aí. Apareceu aqui, tem algumas conexões aqui, que são importantes pra essa família, tá? E o que é que você tem que fazer aqui? Clica com o botão direito aqui em FET, que foi que a gente clicou agora, né? Que foi que a gente adicionou agora. Propriedades. Atualizar a cada, você marca aqui. Não atualiza a cada 5 minutos, mas você pode estar 10, tem que você saber aí. E atualizar dados ao meu arquivo. Eu faço isso. Então eu dou um OK aqui. Feito isso, você já pode fechar essas conexões aqui. Pode fechar aqui. O preço da FET já tá aqui. E é o que a gente precisa, né? Então, ela ficou aqui do ladinho aqui, galerinha. Porque eu tava aqui olhando a carteira, mas eu vou pegar, clicar e arrastar ela aqui pro final. Então, depois de Zirica, que foi um investimento que eu fiz depois de Zirica. Então tá aqui, FET. Então agora, essa planilha aqui sempre aparece, quando você cria uma nova conexão, sempre aparece essa planilha 1. Então você vem aqui, exclui. Tá bom? Beleza. Então vamos aqui pra carteira. Então, 115 FET. E quanto é que vale isso? Igual. 115 vezes a conexão que a gente acabou de criar, FET. Preço de FET. OK. Ele já me dá aqui 79.93. Então, é por isso que a gente precisa dessas conexões com a internet. E é assim que faz essas conexões. Tá bom? Então, no visual, né? Eu vou adicionar aqui FET. Beleza? Comprei. 150? Eita. 115. Oi, o capo tá querendo ficar rica. Mais rápido. Então, 115, que é o que eu comprei. E quanto é que dá isso aqui? Então vamos lá. Igual. 115. Quantidade vezes FET. Cadê o que é que é FET? Valor de FET. Ele já me dá aqui 79. Quanto é uma coisa que a planilha vai atualizando. Então, pro projeto top 10, eu vou ter que vir aqui e buscar a logomarca de FET. Pra ficar legal. Então, fica aqui. Vem aqui em inserir imagens deste dispositivo. Pode ser da internet? Pode ser também na internet. Mas eu vou aqui em dispositivo. Eu tenho aqui em downloads. Peraí, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Então, depois eu vim aqui e encontrei aqui a logomarca, né? Só clicar aqui na logomarca PNG. O arquivo PNG. Então, eu vim aqui e inserir. Ele vai abrir aqui um pouquinho maior. Aí, você vem aqui e dá o seu grauzinho aqui, tá? Ela molha mais aqui. Tá molhado em cima aqui. É isso aí, velho. Vai centralizando aqui e tal. Beleza. Então, chega aqui e coloca aqui. FET. 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 Beleza. Então, compramos a que preço? Então, vamos olhar aqui, né? Vamos primeiro colocar aqui. Então, compramos FET. Quantidade 115. Tá? Então, um FET igual a... Ah, esse aqui tem que precisa. Essa informação que a gente precisa. Compramos R$0,69. Um FET igual a R$0,69. Tá? E o valor em dólar primeiro. Quanto foi o valor em dólar primeiro? R$79,68. Então, R$79,68 foi o valor que gastou em dólar. Agora, vamos ver em real quanto é que dá. R$79,68. R$458,65. R$458,65. Vamos lá. R$458,65. Do dia 27, 23, 23, 21. E falta agora a gente ver em euro. Então, vamos lá. Sozinho aqui embaixo. Então, em real a gente bota aqui. Euro. Dá um ENTER. R$67,39. Então, R$67,39. Beleza. Tá feito aqui, galerinha, o investimento inicial pra essa fase 2, tá? Compramos aqui. Cardano, Solana, Teta, Vitianzica e FET. Tá? E a carteira vai se atualizando. Vai se atualizando. Então, vamos lá. Vamos aqui pro visual. Visual já tá em FET. Top 10 já coloquei aqui. Não. Qual foi o preço de entrada? Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. 0,69. Então, vamos lá. Top 10. Precisa de entrada. 0,69. Tá? Já me ligou aqui. Tem que sair a 6,90. A 6,90. E o total vem que tem quanto é. Então, no visual eu fiz isso. Fiz. Então, aqui no top 10. Aqui. Bota igual. Tá? Tá. Visual. Olha o valor que tem aqui. Visual. Entra. E ele vai atualizando aqui. Tá? De 250 mil. A gente já tem 2.265. Tá chegando, macho. Tá chegando. Preço atual igual. Igual. Vem aqui na comercial FET. Preço atual de FET. É isso aqui. Pá. Pronto. Pronto, galerinha. Pronto, pronto, pronto. Tá feito aqui. E o resto, galerinha, do procedimento é você fazer com as moedas que você tem aí. Tá? Agora, a recomendação que eu dou. Tá bom? Se você vai usar essa planilha aqui, vai tipo como se fosse do zero. Tá ligado, galera? Porque senão fica muito complicado na sua cabeça. Ou então você volta no histórico lá na sua corretora e vê quanto foi que você comprou. A que preço você comprou. A quantidade que você comprou. E vai colocando do zero, galera. Porque senão não vai dar certo não. Tá? Não vai ficar uma embaralhada aí na sua cabeça. A planilha também. Vai ficar uma confusão. Tá? E nunca se esquecer, galerinha. Você sempre tem que ir organizando isso aqui. Tá? Principalmente essas conexões aqui no visual. Você vai fazendo aqui. Você coloca ali qual é a moeda. Tá? A quantidade que você tem. E nessa parte aqui do total em dólar, você pega a quantidade, vezes, e vai na conexão correta. Tá bom? Como eu utilizei essa mesma planilha aqui pra primeira parte, né? Aquela primeira parte onde eu já realizei lucro. Então, algumas conexões podem estar erradas aqui. Então, sempre verifique essas conexões aqui. Onde tem que ir total em dólar. Porque pode estar errado. Tá bom? Então, beleza. Então, tá feito aqui. Olha como ficou bonitinho aqui o gráfico. Bem distribuído aqui, né? Então, o projeto é um top 10 aqui. Já temos aqui R$2.263,00 investido. Esse de meta aqui, depois eu posso explicar pra vocês como é que é, tá? Que é básico. Eu vou fazer com o Cardano. Então, vamos ver quanto é o Cardano a gente tem. Só pra vocês entenderem como é que é. Tá bom? Então, visual. Eu tenho quanto o Cardano? R$55,00. Então, vamos supor que a minha meta pra Cardano aqui é R$500,00. Explica aqui R$500,00. E você, pum, bota lá o gráfico. E quanto é que a gente tem? Eu venho aqui, igual. Venho aqui no visual. Eu tenho R$55,00. Quantidade de parte. Eu já boto aqui embaixo que a gente tem R$55,00. E tá muito longe aqui dos R$500,00. Tá bom? Essa parte de meta é isso aqui. Você vai adicionando. Ele vai preenchendo aqui essa barrinha pra você ver se tá perto da sua meta graficamente, né? Visualmente. Você vê isso aqui. Tá bom? E é isso aí, galera. Tá feito aqui o visual. Tudo bem direitinho. A carteira, tá? Show de bola. Tá? Agora eu vou mostrar aqui um exemplo aqui também. O que é que pode acontecer. Vamos supor que você tem Cardano. Então, vamos tentar deixar Cardano aqui nessa mesma linha. Cardano. Então, tá aqui. Cardano ADA. Vamos supor que você tem Cardano aqui. Então, vamos supor que você tem 10. Vou só mostrar um exemplo. Você tem 10 Cardano aqui. Então, aqui você vai botar aqui. Igual a 10 Cardano vezes o preço de Cardano. E agora, como é que vai funcionar esse Paranauê aqui, pra você entender? Como é que você vai juntar esse Cardano com aquele aqui? Então, você vem aqui no visual. Tá? No visual. E aqui que vai embaralhar sua cabeça um pouquinho. Então, Cardano. Quanto é que eu tenho de Cardano? Então, você vai ter que clicar aqui e vai mudar a fórmula um pouquinho. Então, Cardano é igual ao quê? Deixa eu pensar que ele tá fazendo aqui a busca na internet. Porque senão fica pesado. Essa parte aqui é importante você entender, tá? Beleza. Cardano é igual a carteira B14. Que é isso aqui, ó. B14. Só que agora a gente vai ter que adicionar isso aqui também. Essa quantidade. Então, vamos lá. Cardano é igual a carteira B14. Você vem aqui e clica aqui, ó. Mais. Clica aqui em mais. E vem aqui, ó. Pá. Carteira. Quantidade. Pá. Epa. Já mudou o Cardano agora. Tá tudo automático. Você viu aí que é tudo em automático. Saiu de 55 para 65. E é só isso. Fez essa mudança aqui. Ele já muda em todo o resto aqui. Tá bom? Já muda em todo o resto. Você só precisa mudar aqui no visual essa formulazinha aqui da quantidade, galera. Mudou da quantidade aqui. É só adicionar aqui a carteira que você tem, tá? Vou fazer de novo. Com outra moeda aqui. Só para a gente entender. Tá bom? Solana. Eu comprei Solana aqui na Cripto.com. Então, bota aqui. Solana. Solana Sol. Vamos supor que eu comprei aqui 10 Solana. Fui atrevido. Então, Solana aqui vai ser igual. Ó, quantidade de Solana vezes o preço de Solana aqui embaixo, tá? Pronto. Já me deu aqui um total. Já me cheguei o colar e tal. Isso aqui puxou de bola para lá na oito e tal. Visual. Então, vem aqui em visual. E é aqui que a gente mexe, tá, galerinha? Quantidade. Aqui, ó. Na coluna quantidade. Eu venho aqui na coluna quantidade de Solana. Clica aqui em Solana. É igual. Ixi, mano. Aqui tá errado, né? Agora vamos lá. Quantidade a gente vai colocar aqui. Que é igual. Tá? Carteira aqui, ó. Solana. Esse. Agora a gente dá um mais. Um. Mais. Esse. Entre. Um. Ó. Já foi para 13.15 Solana. Já mudou aqui no visual. Tá bom? Hum. Show de bola. Foi até bom ter tocado nesse assunto aqui. Porque a coisa aqui ficou solta, né? Eu fui preenchendo de novo aqui. Meio despercebido. Fazendo a compra e a coisa ficou solta. Sempre é bom você pegar aqui e fazer a conexão dessa aba aqui, ó. Com a carteira. Mas colocando igualzinho aqui, ó. Que tá errado. Isso aqui que eu fiz tá errado, tá? Então. É teta. É 5.5. É. Mas o certo é igual. Vem aqui em carteira. Vem aqui em teta. 5.5. Dá um enter. O certo é isso aqui. Tá? Ele vai ficar a fórmula aqui em cima. E depois quando você comprar o nosso ponto, você comprou teta aqui também. Você comprou, por exemplo, você comprou 10. Então eu vou botar aqui 5 teta aqui. Tá? Então você comprou. Faz aqui a conexão. Dá igual. A esse vezes o preço de teta aqui. Pronto. Beleza. Então aqui no visual você vem aqui. Tá? E agora aqui nessa parte quantidade teta. Aí aqui, ó. Colocou aqui, ó. Só vem aqui, ó. Nessa forma. Ele aqui dá um mais. Volta aqui em carteira. E vem aqui nessa quantidade aqui, ó. Quantidade. Pá. E ele já soma. Bom. Eu fiz errado isso aqui, ó. Fui até bom que tudo isso aqui eu vou corrigir pra gente aqui agora. Tá bom? Isso aqui tá errado. Eu mostrei errado na primeira parte pra vocês. Eu tô corrigindo aqui. Então, vete é 600. Mas não é 600. Vete é igual carteira quantidade. 600. Então, esse é o certo. Zilica é 450. Não. É igual carteira zilica 450. Isso é o certo. E vete é igual carteira. Vete que é 115. Por que, galera? Que o certo é isso? Porque vamos supor que eu comprei aqui e adicionei mais 50 posições de zil. Então, quando eu boto aqui que eu fio pra 500, tá? Ele já mexe aqui. Já corrigi aqui pra 500 também, tá vendo? Tudo isso aqui. Ele já mexe tudo, tá? Então, o certo é isso, tá? Peço desculpa aqui na primeira parte. Eu mostrei errado. O certo é isso aqui, tá bom? Então, tá feito aqui. Agora, vamos aqui pra parte de carteira. E vamos apagar esse espalhar na hora aqui. Pra gente não ter nada disso aqui, não. Então, deleitor. Show de bola. E volta pro normalzão aqui. Beleza? E aqui. Olha, eu tinha aqui 500 e 450. Esse é o certo. Pronto. Show de bola. Show de bola. Olha aqui. Demorou um pouquinho essa hora, mas já estamos lucrando 1% aqui, ó. 22 pontos já de louco aqui. Agora, vamos aqui. Eu quero ver aqui. Tem uma parte que tá errada. Eu tenho que corrigir. Ah, essa parte aqui. Essa parte aqui é reais. Então, vamos mudar aqui pra reais. É, atenção, macho. Ficando doido, é? E agora, galera, depois que a gente faz isso, o que a gente faz? Vem aqui em arquivo salvar. Arquivo salvar. Pronto. Tá feito, galerinha aí, o vídeo da planilha. Ficou um pouquinho longo. Ficou um pouquinho complicado. Porque até eu me compliquei. Pra vocês verem como não é tão simples. Então, ficou com dúvida? Revei a aula. Ficou com dúvida? Revei a aula. É sempre assim. Tá bom? Porque então a gente vai se perder. Espero que vocês tenham entendido tudo. Vou deixar aqui na descrição o link pra você fazer o download do arquivo zipado. Nesse arquivo zipado vai estar a planilha, algumas logomarcas de algumas carteiras e de algumas exchanges e o link pra o Coingeco, que é onde você pode fazer a conexão, aquelas conexões, o Coingeco e o outro site que é o Wallet Investor, que são os únicos dois que eu consegui fazer a conexão online com esses sites aí sem dar problema, tá? Vou deixar os links lá pra você fazerem lá as suas ligações com as moedas que você tem, caso vocês não tenham apenas essas moedas que eu tenho aqui já. Quais são as moedas que já tá aqui na conexão? Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Teta, Vichy, Zilliqa, Fetch, Link, Polkadot, Ripple e Stella. Se você tem outras, você vai ter que vir aqui e adicionar essa conexão, tá bom? Como eu mostrei aqui nessa aula. O vídeo de hoje era esse, galerinha. Muito obrigado aos dois mil inscritos aqui do canal, tá? Eu sou muito grato a cada um de vocês. Espero que eu tenha trazido mais um conteúdo relevante pra vocês. dê um trabalho fazer essa aula aqui, até me compliquei aqui, tá? Então deixa o like, mano, me ajuda, tô ajudando vocês aí, me ajuda. Deixa o like, comenta, nem que seja pra dar um parabéns aí, porque quando você comenta o canal vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, o YouTube vai entendendo que o canal tá sendo produtivo pra vocês também, tá? E vai espalhando esse canal pra galera aí, então me ajuda também, galera. Vamos se ajudando aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, mano. Não perca essa oportunidade, não. Se inscreva que eu passo aqui altas dicas aqui sobre criptomoedas aqui nesse canal. Não só criptomoedas, forex, ações, fundos imobiliários, tá? Um monte de coisa aqui sobre investimentos. Inclusive, vai sair um vídeo aí sobre o que foi que eu fiz com o lucro que eu tive, tá? Aqueles 75 mil reais que eu tive de lucro. O que foi que eu fiz? Onde foi que eu coloquei esse dinheiro? Eu investi em o quê? Eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz com esse dinheiro, tá bom? Então, fica esperto aí, se inscreve no canal pra não perder também essa aula aí. Essa ficou grande, tá? Mas eu espero que tenha valido a pena pra vocês também. Beleza, galerinha? O vídeo de hoje era esse. E, como vocês sabem, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!